Vamos ensaiar agora, vamos ensaiar, vai, vai, Mago Rei! Por onde tu andas que eu não rei mais viver Mago Rei, cê é tu, menino? No mesmo lugar eu sempre quero ser você Eu tinha por lá, por onde tem que me dar Você bate a salta, vem me bandurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Quando você precisar, vou te amar, vou te amar De boa, de boa, de boa E aí, chamarei